É complica, complica, vambora, vamo brincar aqui um pouquinho? Vamo brincar aqui com takeover, ó Vambora Cala... Meu Deus! Green pra 3! Eu te falo, Ashbrook, esses... Esses são os play-offs da NBA, meu filho! Meu Deus! Seu sucesso é um jogo! P Mic режим de Styles! Caste! TEMP! 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 TRAMP! TEMP! 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 Se inscreva no canal Salve, salve rapaziada, beleza? Aqui é o Jota pra mais um vídeo do canal E chegou a hora, meus amigos A hora de separar os meninos dos homens A hora que a criança chora e a mãe não vê Chegou a hora dos playoffs da NBA Chegou a hora do mata-mata Daquele que a gente tá esperando há muito tempo Esses são os playoffs da NBA Passou o Ashbrook James Harden Versus Zion Williams e John Malone Primeiro round dos playoffs da NBA Na Conferência Oeste Houston enfrentando O New Orleans Pelicans O New Orleans com o mando de quadra Olha aí a dancinha Tá tudo pronto, meus amigos De volta os playoffs no canal Finalmente os playoffs da NBA Olha aí, o cara é embaçado, hein? É embaçado marcar o Ashbrook A bola já vai subir para o primeiro jogo dos playoffs Time completo, Malone Holiday, England Zion Time completo enfrentando o Houston Vamos Vamos então para o nosso primeiro desafio Crossover Oh, oh Calma Oh, fade away Caiu no fade away Vamos Vamos Quero matar o jogo Quero finalizar essa série aqui O mais rápido possível O Houston não se classificou bem E a gente tem vantagem de Ah Ah Me empolguei Me empolguei Me empolguei Perdão Vambora Vamos lá Vamos fazer a jogada individual Chamar novamente o pick and roll Saindo aqui da marcação do Ashbrook Parando no mid-range Greenlight Mais dois pontos para o Malone Não estou para brincadeira nesses playoffs, cara Não estou para brincadeira O bagulho é doido Chamando aqui na presença Olha o Malone, trabalhando com o Holiday Vem a parede aqui, ó Bom, já foi Bate na massa Calma, Holiday Calma, Holiday Calma, calma Vem mim, vem mim Vamos para três Para três Vambora Vocês vão me desculpar Se eu não Se eu não Se eu jogar um pouco mais sério Aqui É porque Ah Bom rebote Vamos, Zion Vamos, Zion A primeira, Zion Zion A primeira nossa, Zion Zion Showtime Showtime nos playoffs Vocês já sabem Esse Olha que bolinha No tapinha do Zion Lá em cima Olha o Ashbrook Não está calma Não pode deixar Cheguei, cheguei Não, não, não Contestadaço Vambora, vambora Bela marcação Olha o Ingram Fez a ligação Vamos esperar Para ver se alguém passa Vamos ver o Dewey de novo Não Trabalhar aqui com o Zion Olha o Zion Olha o Zion Infiltrou, Zion Errou Rebote Rebote Fake Não, não Começa Saiu sim 15x6 Para o New Orleans Começamos muito bem aqui Começo aqui Arrasador Marcação em cima Marcação meia quadra Ai meu Deus Deixou passar já Vamos lá O Ashbrook Já foi Já foi Ah Isso foi falta Peguei, peguei Calma Vai Zion Meu Deus Que passe maravilhoso Lá em cima Para o Zion Esses Esses são os playoffs Da NBA Olha o Zion Ele panela Showtime Marcação meia quadra Marcação meia quadra Marcação de pressão Opa, pirulito Pirulito roubado Da mão da criança Mais dois pontos Lá em cima Para o Malone O papo é sério Rapaziada Nove pontos Duas assistências E um rebote Para o Malone Dezenove Dezenove a oito Tá gelinho aqui O Ashbrook Opa, pirulito Pirulito roubado Vamos Zion Vamos Zion Zion Só para mais uma conexão Não estou brincando Velho A parada é séria Eu estou aqui para Ah, que jogada Eu estou aqui para a final Opa, errou Oh, take over Take over Calma, vamos fechar Pede, pede Se chama na Raiza Vamos embora Vamos embora Uh, calma Uh, nada Uh, eita Green Para três Esse é o ritmo Que eu quero Para os playoffs Arrasador Não dá nem tempo Para respirar Tem que partir para cima Eu tenho, ó Tio K21 está saindo Tem que cair para dentro E saiu fazendo A dancinha do James Harden Ainda, debochado Vamos embora Doze pontos Quatro assistências Uh, uh Botou a mãozinha no chão Tá todo mundo aqui Vamos Zion Zion Calma Daqui mesmo Green light James Harden Tentando a lidar Descontada Vinte e oito a oito Vinte e oito a oito Começo aqui Preocupante do Houston Não está encontrando Resposta para esse Jovem time aqui Do New Orleans Mais uma conexão Lá em cima Nos playoffs da NBA Mais dois pontos Para o Zion Estamos colocando Uma correria Para cima aqui Do Houston Que eles não estão Nem entendendo nada Brandon Ingram Ah Rebote Daqui Green light Para três Meu amigo Voltei aqui No segundo quarto Trinta e nove a vinte e cinco O Older Holiday Mais dois pontos É isso que a gente tem que abusar A gente tem que abusar Olha aí Ó Ó A gente tem que abusar Da juventude Ó Que bloco Que bloco A gente tem que ajudar A gente tem que Ó Ó Meu Deus Não 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 Ai Ainda bem que ele não foi dancar Ele sempre danca Nessas bolas Tem que abusar Da juventude Do contra-ataque rápido Né Da velocidade Do atletismo Ingram, Zion e Malone Três caras jovens Que Conseguem imprimir Esse ritmo Essa correria Essa transição Westbrook Meu Deus O homem tá jogando bem Olha o Malone Fiz o fake Trabalhou Vem fazer com a parede pra mim Vem Faz a parede aí Bate na massa o garoto Fake Jogou lá Novamente Ó Se liga no trabalho De perna Tá jogando demais Cara Que isso James Harden Deu aro Vamos Olha o contra-ataque Mais uma vez Ó Acelerando É disso que eu tô falando É disso que eu tô falando Tem que abusar Dessa transição Vambora É Chegaram no placar 47 a 41 Eles chegaram Eles chegaram Não pode dar mole Vamos pra 3 Pra 3 24 pontos Ah Tá sozinho Deu aro Rebote Boa Vamos Isso Que bola Eu tô sozinho aqui Eu tô sozinho no contra-ataque Eu tô sozinho no contra-ataque Então vamos pra gravada Mais 2 pontos 26 pontos pro Malone Chamou a jogada do Zion Olha o Zion lá dentro Bola nele Vamos ver ele se virando Olha o Zion Se liga no Zion Muito curta essa bola Zion Ih 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 James Harden Pra mais 2 54 a 48 Vai complicando Opa Pirulito Pirulito Roubado da mão da criança Calma Holiday Vamos pontos Esse é o jogo 1 dos playoffs No Westbrook Tinha uma marcação A marcação tá em cima Olha o James Harden Ele tá sempre se desmarcando Sem Ele quer Ele quer voltar pro jogo 56 e 50 Ficou aqui complicado Saiu até o risinho aqui do meu rosto Ó Ó Na cravada Jogar sério cara Que se não Eles vão voltar pro jogo Eu não posso permitir isso 58 a 52 28 pontos pro Malone Behind and back Olha Ó Vem 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 Favis Isso Tá de take over filho De novo Vou lá pro outro lado Vou lá pro outro lado Ó Já fui Já fui É disso que eu me É disso que eu me refiro Olha a marcação Não Eric Gordon Deu ar o rebote Ah Não tá tendo rebote Boa Zion Vamos Nunca critiquei Olha Vamos Zion Vai Zion Crava Crava Zion Olha o Zion com força Tá de take over Tá terminando o segundo quarto Passou muito rápido Cara 71 a 57 Conseguimos voltar Abre vantagem Daí Ah tá Fim de papo 71 a 57 Vitória parcial aqui do New Orleans Mano O Houston não esperava Essa correria Que o New Orleans tá fazendo Não esperava Vamos lá Recompanha a defesa Lá vem Westbrook Westbrook Bloque Vamos 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 Eu tô vendo o Ingram Vamos Ingram 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 Brandon Ingram Olha 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 Westbrook O Deus do céu Passou Meu Deus É difícil Cara É difícil Parar o cara Ele tá bem 22 pontos 10 de 25 Menos 24 Não pula mais no tadinho Oh Oh Calma Não vou forçar não Vamos trabalhar Vamos trabalhar Vamos ter calma Vamos ter calma Vamos ter calma Vamos fazer leitura do jogo Vambora Esse playoff Vamos Tocar aqui Eu vou pegar Ah É brincadeira Não E também Que zoal Meu meninozão Calma Olha o Westbrook Olha o Westbrook Vamos Olha o passe O Derek Favre está jogando muito Cara Ele já tem alguns vídeos Que eu tô falando Ele tá matando a pau ali Dentro do garrafão O cara tá fazendo Tá fazendo trabalho sujo Aí fiquei Fiquei Vai Meu Deus Do céu O Westbrook Precisava disso Cara Meu Deus Um monstro Vambora Olha o Ingram Olha o Ingram Tô vendo o Ingram Vamos o Ingram Prenda o Ingram Vai dois pontos pra ele Trinta e nove pontos Quatorze assistentes Pro Malone Seis steals Como tá Mano Que Primeira partida Ou Ou O quê O quê James Allen Que bola foi essa Meu filho 85 a 83 Estão querendo gostar do jogo De novo Ai Meu Deus Como é que eu não perdi essa bola Calma Ai eu sabia Velho Tava demorando pra perder a bola Ziquei ainda Comentando né O Sheevens Ó Ó Vamos roubar Faz a pressão Faz a pressão Ingram Não Não Ai meu Deus Eu sabia o que ia tomar essa Dez pontos de vantagem Maron de 16 a 6 Em os últimos 5 minutos Do time do Houston Voltaram pro jogo Parei Pra três Pra três Olha Seis pontinhos Chegou a marcação Meu Deus Eu fui pro banco E olha Olha o placar Como é que tá velho Que loucura é essa Bola no Brendan Ingram Que loucura é essa Cara 98 a 90 Faltando nove minutos É muito tempo Isso é muito tempo Novamente botei aqui Marcação pressão Meia quadra Olha o Russell Olha o Ashbrook Que passe Que bola do Ashbrook Errou Vamos 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 Acelera Errou Acelerou Vamos Zion Eu tô vendo o Hollywood aí Ai Zion Mais dois pontos Takeover Takeover Olha o Zion Tá trabalhando Vai girando Devolve Holiday 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 Meu Deus Olha o Zion No rebote ofensivo Mais dois pontos Pra ele 102 a 90 42 pontos Pro Malone Que jogo Ai passou 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 Meu Deus Mais dois pontos Complica Complica Vamos embora Vamos brincar Com um pouquinho Vamos brincar Aqui de Com takeover Vamos embora Calma Meu Deus Green Pra 3 Eu te falo Ashbrook Esses Esses são os playoffs Da NBA Meu filho Meu Deus Olha Olha Calma 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 Olha o James Harden Sempre ele 107 a 94 Os caras querem voltar Mas não vão Não vão 45 pontos Pro Malone Tá acabando Com o jogo No seu primeiro jogo De playoffs Ó Se liga Green Ele acabou Com o jogo Solver Meu Deus Boa Vambora 110 a 94 Conseguimos aqui Manter uma boa distância Nessa primeira metade Aqui Oh 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 Greenlight No mid-range 50 pontos Para o Malone Esse é o carrer high Dele já Se não me engano Anterior era 48 44 Primeiro jogo Da vida dele Nos playoffs E ele Oh Amizade E ele faz isso aí Que vocês estão vendo Já foi Já foi Vem Não, não, não Só arremessa Nossa Que perigo Era só arremessar Ingram Vamos Calma, calma Calma, Ingram Isso Calma Vem Boa Zion Zion Uh Vamos pra 3 Green Pra 3 Um prego No caixão Aqui do Houston 53 pontos Para o Malone Ele disse Oh Perolito Zion Zion Daqui do meio Da quadra Que isso Rapaz Showtime 130 109 Que jogo Nossa O bloco do James Harden Meu Deus Até o James Harden Hum Já era Nem vou É isso 50 Dá pra fazer 60 Dá pra fazer 60 Aqui Faz 58 Faz 60 Calma Zion 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 Eu passei nele E pra mais uma assistência Será que dá pra fazer 60 20 Treinador Mentira não Mentira não Treinador Ficou mais uma marca histórica Aqui Ah, os gritos Aqui da torcida Treinador Treinador Por favor Treinador O homem do jogo É claro Os playoffs Da NBA Começaram Meu filho Não tem como Eu tava muito empolgado Pra jogar esse jogo E aí Alguém tem que pagar o pato Alguém tem que pagar Alguém tem que se ferrar nessa história Não teve como O Malone Jogou o que não Jogou o que sabe E aí Não teve como 58 pontos Pro Malone No primeiro jogo Dos playoffs Da NBA Foi pro banco Ai meu Deus Tava muito perto Mais um Mais uma cesta E mais um Mais uma assistência Eu faria um 60 20 Mas aí O treinador Achou por bem Botar no banco Tudo bem Ele é o treinador O cara que manda Que primeiro jogo E vai ser assim agora Nesse ritmo Nesse ritmo Nos playoffs Vamos rushar Vamos partir pra dentro Se a gente for eliminado Nosso time é jovem O time que não tem nada a perder Fim de papo 135 A 114 vitória Do New Orleans Pelicans No primeiro jogo Dos playoffs Da NBA 1 a 0 A série aqui Contra o Houston 1 a 0 1 a 0 Doloroso Pra cima do James Harden 1 a 0 Que ele nono Pua placa Um show Um show Do time Do New Orleans Mostrando que estavam prontos 58 pontos 3 rebotes E 19 Assistências Para o Malone Que vitória Pra cima Do James Harden Vamos olhar Então na box Score Olha aí 58 pontos Para o Malone Como vocês já sabem 3 rebotes 19 assistências 7 Steals Para o Malone 7 turnovers 23 de 34 10 de 14 10 bolas De 3 pontos O cara Deu uma de Lillard Do nada 27 pontos Para Zion Williamson Jogou demais 10 rebotes Double-double Pra ele também Olha o Brandon Ingram Com 16 pontos Também jogou bem Vou deixar os caras Jogarem mais Vou passar Mais a bola Pra eles Mas eu tava empolgado Primeiro jogo Dos playoffs Faz tempo Que eu não jogo Dos playoffs Aqui no canal Olha aí 41 pontos Para o Russell West Que também jogou O que sabe Mas o fio de gol Dele não foi lá Tão bom 17,38 Também não é um lixo Total James Harden Com 27 pontos Foi muito bem marcado É isso rapaziada Espero que vocês tenham gostado Não esqueçam de fazer Aquela avaliação de sempre Valeu E fui Tchau Tchau